Beleza, galera? Mais uma vez a Luís e o Neto na área, hein? Cantando Zé Neto Cristiano, largado às praças. É isso aí, galera. Se gostou, curte aí, dá um like e se inscreve, valeu? Simbora! Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar Um chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Apogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Uh, 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 uh Canta com a gente, vem! Música massa, hein? Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh oh, oh, oh oh Anda paga fogo com gasolina Valeu, galera! Obrigadão mais uma vez E não esquece, se gostou Curte aí, por favor Valeu, obrigado!